Nesse vídeo eu vou te mostrar um projeto bem grande com 28 apartamentos. São 20 apartamentos de 2 quartos e 8 apartamentos de 1 quarto. Então fica até o final para você ver todos os detalhes desse projeto. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna, eu sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online e eu sou especialista em projetos de ambientes compactos. Então se você gosta desse conteúdo, é só se inscrever aqui no canal que eu estou sempre colocando projetos e também dicas para você que está querendo construir. Agora eu vou abrir o projeto aqui no meu computador e vou te mostrar como a gente colocou esse monte de apartamentos e também vagas de garagem em um terreno de 20 por 48. Vem comigo! Então esse aqui é o prédio, a edificação que a gente fez com esses 28 apartamentos. A gente deixou uma área no térreo para colocar a garagem e fez mais dois pavimentos. Eu vou mostrar para você como que a gente dividiu, colocou esses apartamentos de tamanhos diferentes. Tem apartamentos de dois quartos e apartamentos de um quarto. E como a gente conseguiu colocar a ventilação em tudo, a circulação como vai ficar. Vou te mostrar todos os detalhes. Mas aqui como você pode ver, a gente vai ter uma entrada de pedestre e uma entrada aqui de veículos. Eu vou mostrar para você como que a gente colocou com as escadas. A gente colocou duas escadas. Como eu disse, é um terreno de 20 por 48. Então ele é bem largo. Então a gente teve que fazer um prédio largo e por conta disso a gente teve que fazer algumas coisas diferentes. Se vocês já conhecem o meu canal, vocês já me acompanham, devem ver que existe um padrão. Quando é um terreno padrão, a gente faz uma circulação de um lado e as kitnets todas nessa circulação. Aqui a gente teve que fazer de forma diferente e eu vou mostrar para você. Essa aqui é uma vista lateral. Para você ver, tirou o muro aqui só para você conseguir ver como que ficou toda a circulação. Do mesmo jeito que é desse lado aqui, também é do lado de lá. A gente colocou duas escadas. Aqui tem uma caixa de escada e aqui tem uma segunda caixa de escada. Então essa aqui acessa os apartamentos que estão desse lado do prédio e lá, aquela de lá, acessa ao outro lado. Então aqui a gente vai ter todos os apartamentos, todos com janela, os da frente aqui, os do fundo. A gente aumentou os apartamentos, aproveitando todo o corredor. Eu vou abrir em planta baixa, onde vocês vão conseguir visualizar melhor. E aqui embaixo a gente deixou quatro apartamentos só, só os apartamentos do fundo. E o restante todo ficou de garagem. Eu vou abrir a planta baixa e vou te mostrar como que ficaram os apartamentos. E fica até o final, que eu vou deixar também no final do vídeo as medidas. Então essa aqui é a planta baixa do térreo. Como eu disse, a gente deixou toda essa área aqui para vagas de estacionamento. E aqui a gente vai ter as escadas, os acessos de pedestre para acessar os prédios. É um prédio só, porém ele tem dois acessos, duas circulações. Apartamentos de um lado e apartamentos do outro. E aqui no fundo a gente ainda deixou quatro apartamentos. Vou aproximar aqui para mostrar para você. Do mesmo jeito que é do lado de cá, é do lado de cá. Então vou aproximar aqui e vou mostrar. O acesso aqui, tem sala de TV e jantar. Aqui tem parte de cozinha e área de serviço. O pavimento térreo vai ter um quintalzinho aqui. A gente colocou essa bancadinha dividindo a cozinha. Então ficou uma área toda integrada, né? Dividida apenas por esse balcão. Aqui tem o banheiro social, os dois quartos, né? E esse aqui sendo suíte. Então como você pode ver, é bem espaçoso. O tratamento é excelente, né? Para ter uma família morar. Esse aqui, como eu falei com você, a gente aproveitou o espaço do corredor, né? Da circulação. Então a gente colocou sala de jantar e TV. Ele é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a gente aproveitou essa área a mais aqui. E ficou um formato um pouquinho diferente. Mas ele também é suíte. Aqui tem o banheiro social e o quarto. E a gente colocou as janelas aqui para o fundo, tá? E o pavimento térreo, a gente colocou quatro unidades de dois quartos. Eu vou colocar agora o pavimento superior para mostrar para você como que ficou. Então esse aqui é o pavimento superior. Você deve assustar quando vê, né? Porque são muitos apartamentos. Mas eu vou explicar os detalhes para você. E você vai conseguir entender. A gente colocou aqui, como eu disse, a caixa de escada. Onde está a caixa de escada, existem quatro apartamentos de um quarto. Então esses quatro apartamentos aqui são iguais. E eles ficam em torno dessa caixa de escada. Eu vou aproximar aqui para mostrar para você melhor. Aqui está a caixa de escada. Aqui a gente vai ter a cozinha aqui, a área de serviço. Aqui a gente tem um quarto e o banheiro. Então esse aqui é um apartamento mais compacto, de apenas um quarto. E colocou ele aqui nessa caixa de escada. Esses buraquinhos que tem aqui, todos são áreas de ventilação para os apartamentos. Como ele é um prédio muito largo e a gente só tem ventilação nessas laterais, a gente precisou criar os vazios, o fosso de iluminação e ventilação. Então a gente criou aqui e aqui, que aí ventila esses quartos e esses banheiros. Todos ventilam por esses fosso. Vou mostrar os da frente primeiro. Os da frente aqui são iguais os do fundo, porque eles aproveitam o corredor. Você lembra que eu falei para vocês que a gente aproveitou a área do corredor para alterar o apartamento, mudar e aumentar? Então esses da frente e esses do fundo são iguais. Vou aproximar aqui, sala com cozinha, copa aqui com área de serviço, banheiro social, quarto e a suíte. E aí esses da frente, eles possuem varanda, né? Por isso que a gente deixou aquela fachada bem bonita lá. A gente conseguiu colocar uma varandinha para deixar mais atrativo ainda. Esses do meio, ó, a gente tem quatro aqui no meio iguais, todos com esse fosso aqui de ventilação e iluminação. Que eles são iguais também àquele lá de baixo. Sala com cozinha, área de serviço, banheiro social, a suíte e aqui o quarto social, né? Então a gente vai ter aqui essas quatro unidades iguais e essas duas aqui iguais a essa. Então ao todo ficaram quatro aqui mais quatro. Os extremos, né, que são os quatro que aproveitam o corredor. Então oito, são oito apartamentos de dois quartos e quatro apartamentos de um quarto. Então ficaram dois pavimentos desse aqui. Então a gente conseguiu colocar ao todo 28 apartamentos. São muitos apartamentos, né? Mas ficou muito bem distribuído. Não vai ter um fluxo de gente muito grande nas circulações. Porque a gente dividiu as circulações e ficou muito bem aproveitado, bem ventilado. Se você não conhece o meu trabalho, se inscreve aí no canal, dê um like aí no vídeo. Para você sempre acompanhar meus projetos. Eu prezo muito a qualidade, o conforto, a praticidade de quem vai morar aqui, né? Então a gente pensou que vai ter circulação de vento, vai ter iluminação. Isso é muito importante. Eu prezo muito isso no escritório. E eu vou deixar aí os vídeos, as imagens, a planta baixa com as medidas para você ver. É só você assistir até o final. E aí, o que você achou? Deixa aqui embaixo seu comentário que eu gosto muito de saber o que você achou do projeto. E antes de eu deixar a planta baixa para você com as medidas e tudo mais, eu vou lembrar você novamente para se inscrever no canal e dê um like aí no vídeo. Só aperta o joinha aí, que me ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. E se você precisa de um projeto ideal para você, que caiba no seu terreno, com o melhor aproveitamento do seu terreno, de forma funcional, é só me chamar nesse WhatsApp, falar com a gente aí que a gente vai te atender e vai te ajudar. Fique agora com as imagens e a planta baixa com as medidas. Até mais! Fique agora com as medidas. 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 Tchau.